Fala galera, tá começando mais um vídeo, então roda a vinheta! Tá começando o bazuca, quem manda é você! Foi mal, foi mal, foi mal, pegadinha, pegadinha! Eu tô com a mochila cheia de craque, eu queria vender, que tipo... Já vai deixando o like aqui embaixo, ó, pra fortalecer o canal. E pra quem não me segue no Instagram, vai tá aparecendo aí na tela, ó, arroba Gerson Albuquerque, me segue lá. Que, aliás, eu vou divulgar aqui sobre o sorteio da OneFootball. Eu postei um vídeo aqui, dizendo que algum de vocês poderia ir comigo pra São Paulo com tudo pago. Eu fiz esse sorteio lá no meu Instagram, por isso que é importante você me seguir. E quem ganhou foi Paloma Alencar. Enfim, é isso, deixa o likezinho aqui embaixo e vamos pros desafios de hoje. Gerson, vai uma menina e pergunta quanto é o programa. Depois avisa que ali é um ponto de garotas de programa. Depois o amigo seu vai e pergunta de novo. Quem participou dessa pegadinha foi o meu câmera, o Emerson. E Jorge, do canal Tardiga aí, eu vou deixar o canal aqui, ó, no link da descrição. Vamos ver como é que ficou. Boa tarde. Quanto é? Quanto é? O quê? O programa aqui, mais ou menos. O programa de quê? O programa. Não, porque aqui é um ponto, não. O ponto de quê? Porque é um ponto, não, de vídeo. Prostituição, assim. É todo. É não? Viajando. Claro que não é. Não é não? É ou não? É porque tu tá com vergonha porque tava do lado dele? É não? Aqui não? Desculpa então, pensei que era. Opa, opa, bota. Com licença, tá quanto? É quanto? O quê? O programa. Sim, não, é porque aqui é o... Aqui não é o... Aqui não é o tapiazão, né? É o que eu pensei que... Não, na verdade, sou o próximo, eu sou o próximo, eu sou o próximo. É não, aqui não é não, é porque eu pensei que fosse aqui. Não, mas ela me disseram que era, né? É não? Não, nunca conheci isso aqui. Ah, tá, mas só no curso de perguntar, né? Não perguntei, desculpa, obrigado. O cara de rapariga, né? Obrigado. Acho que era aqui, né? Não é aqui nessa praça? Como é o nome dessa praça? Praça do Carmo. Praça do Carmo, não é? É. Ah, tá. Foi aqui mesmo. Quanto é? Quanto é? O que, menino? Programa. Com você eu vou de graça, vamos agora. Bora? Bora. Deixa eu ir embora. Peraí, faz tudo? Tudo. Calma, tudo o quê? Tudo o que você quiser, vamos embora. Calma, deixa eu dar uma voltinha aí, dar uma voltinha. Não, não. O material. Mas tem que dizer o que faz, né? Tudo, não tô dizendo? Os 3B. 3B? O que é isso? Boca, b****. E? Deixa eu ir assim, Ana. Vamos, vamos. Vamos, já é minha. Vamos. Tá com você que eu tô brincando, né? Tá com você que eu tô brincando, né? Mas agora a gente volta mais barato. O que é isso aí? Barato não. Sua mulher é cara, viu? Mulher é cara, né? É, ver as coisas é melhor. Faz tudo mesmo? Tudo. Eu gostei. Peraí. O quê? Tem que botar o óculos pra ninguém me conhecer. Ah, botar o óculos, né? É. Porque tem que ser discreta, né? Tem camisinha. Tem camisinha aí? Aqui tem, nessa bolsa? Cadê? Lubrificante. Mentira. Deixa eu te mostrar. Opa, essa é a minha, né? Opa. Lubrificante. Essa é a minha, essa é a minha. Lubrificante. Tem mais o quê aí? Vamos pra cá. Tem um motor aqui perto. Tem. Tem lubrificante aí mesmo? Posso ver a marca? Que eu só uso se for o do bom. Veja esse aí, se presta. Cadê a camisinha? Eu só uso se for da retardante. Tem um confeitinho, geles. Tem tudo, né? É, é pra botar na boca. Nossa! Quantos anos, senhora? Quanto anos você me dá? 23. Tá danado. Eu tenho idade de ser tua avó. Minha avó? É. Mas a senhora não tem problema não em sair com o cara mais novo, não? Não. Desde que pague. Tem que pagar, né? Quanto? No caso aqui, a parte de prova. Então tá quanto? Vai quanto? 100 zinho. 100 zinho? É. Pode ser. Pode ser. Vamos embora. Vamos lá. Mano, uma parte 2 do Olha a Cobra ia ser legal. Cobra, 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 cobra. Ei, ei. Cobra, cobra, cobra. 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 Cobra, cobra, pô. Ó, cobra. Ó. O que foi, pô? O que foi, pô? Pera aí, dois, dois. A cobra aqui, pô. 5 reais, pô. A cobra, pô. O que foi? O que foi? Pera aí, pô? Você quer o quê? A cobra? Você quer uma cobra mesmo, pô? Tu é doido, né? Não, pô. Eu vim de tudo hoje. Peça única aí pra vocês. 5 reais. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Você quer o que? O animal, pô? Você tá tirando a gente, tá roubando o banho aí? Não, pô. É uma cobra, pô. Aqui, ó. Tá querendo ninguém, não? É isso, pô. Tá querendo, não? O que foi, pô? Que graça não, pô. O que foi? 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 Cobra, pô. A cobra, 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 cobra. Olha a cobra, 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 cobra. 5 reais, hein? 5 reais. A cobra, 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 cobra. A cobra, 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 a cobra. Cobra, cobra, 5 reais, 5 reais, olha a cobra. Não, pô, a cobra, tô vendendo cobra, pô Não, pô, não Que foi, pô? Que cobra lá, cobra aqui, ó Não, tô vendendo a cobra, pô Pô, tô vendendo a cobra aqui, pô Os caras pensam até cobra de... Cobra cinco reais, olha a cobra, a cobra, a cobra Chega aí alguém e pede pra deixar sua bolsa Que um amigo vai passar e pegar Daí depois passa outro seu amigo Que finge ser polícia e para a pessoa com a bolsa cheia de droga Mano, eu achei essa ideia muito criativa E Jorge, que já participou da última pegadinha Vai participar dessa de novo comigo Eu botei ele pra ser policial Porque ele tem mais um jeito de ser parecido com o policial Eu cheguei primeiro e depois ele chegou pra abordar Enfim, vejam aí no que é que deu Não, pô, eu tô aqui, ó Eu tô perto de uma... O nome dessa rua aqui é como, moça? O nome dessa rua? Henrique Guimarães Não, pô, eu tô apressado, pô Eu sei que tu não vai demorar Mas eu tenho que ir pra casa logo, pô Não, peraí E aí, e aí Beleza, boa tarde aí, beleza, velho Tranquilo, velho Peraí, não, pô O nome dessa rua é Henrique Como é Henrique Guimarães? Que a mulher falou ali? É É? Pô, vê só Peraí, peraí, peraí Não, calma Pô, vê só Que eu tô muito apressado, tá ligado? Eu tô muito apressado Eu tenho que ir pra casa logo E meu amigo tá vindo Ele tá aqui perto Eu não sei o nome desse bairro aqui não Mas ele tá aqui perto Aí ele falou que tá chegando Mas eu tenho que ir embora logo Aí eu, tipo Eu tô com essa bolsa pra entregar ele Aí era de boa Deixar com vocês rapidinho Vai demorar? Não, pô Ele não vai demorar No caso é ele que vai vir pegar, tá ligado? 5 minutos, 10 minutos, tá ligado? Vai ficar aqui muito tempo, não é? Mais coisa de 5 minutinhos, pô É coisa rápida mesmo Ele tá de verde, tá ligado? Ele é careca E uma barba, a barba dele chega aqui, ó Tá ligado? Ele tá com uma cueca verde De boa? Olha Como é teu nome? Neto? Eu tô deixando a bolsa aqui, pô Com o Neto O nome dele é Neto Os dois tá sem camisa Não tá de camisa verde no ombro Pronto, pronto Tu demora não, né? Beleza Vai, eu vou deixar com eles aqui Vai, porra Brigadão aí, velho Brigadão mesmo Pronto, beleza Deixa ele no chão Deixa ele no chão Pronto, vai, 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 vai Valeu, valeu, valeu Que bolsa é essa aí, bai? E essa bolsa aí? Isso, deixou aí, velho Quem deixou aqui? Foi um cara aí, chegou aí e deixou aí, mano Isso aí é amigo dele Quem? Quem é amigo de quem? É um baixinho, velho Os porra é essa aqui, meu irmão Cheio de droga aqui, bicho Não, mano Encoxa, encosta É por civil, só por civil Não importa Encoxa Bora, só por civil Encoxa, mano na cabeça 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 Vou ligar pra minha mãe, mano Mano na cabeça Mano na cabeça Mano na cabeça Mano na cabeça Mano atrás Mano atrás Mano pra trás Alô, maninha Central, é Bolsa aqui Com os dois milianos Cheio de droga Maninha, maninha Isso Alô, maninha É, exatamente Maninha, maninha Pode vir, pode vir Pegar, buscar os caras Pode vir Teve um probleminha aí, viu Você cala a boca Ele tá falando Ele tá falando Teve um probleminha aqui Teve um probleminha aqui Cadê o RG? Cadê o RG vocês? O RG, vai, documento Cadê o documento de vocês? Sem documento, boy Uma bolsa de estranho Sem documento Cheio de droga, bolsa O RG, vai, agacha Tu vinha Fica, fica tudo agachado aí Fica tudo agachado aí Tão encana os dois, viu Tão encana Os dois Tão encana os dois Deixa eu ligar pra minha mãe também Não, não Cadê? Cadê o celular dele pra ligar? Só trouxe o meu Cadê, cadê? Oxe, eu moro ali perto, pô Perto de onde? Daqui Daqui de onde? Daqui E vocês com a bolsa Cheio de droga aqui? Não, não foi a gente Não, cara Que não foi a gente o quê? Não foi a gente não Que não foi a gente o quê? Irmão, o cara Irmão, o quê? Me respeita, porra O cara deixou aqui a bolsa agora E eu tô falando direito Não tô falando de droga, né Nadinha, né? Ih, a bolsa cheia de droga E agora? Eu faço o quê agora Com vocês? Hã? Não sei Sabe o que eu vou fazer agora com vocês? É pegadinha, porra É pegadinha, porra Ó, a câmera ali, ó Dá um chau ali, dá um chau ali É, porra Pegadinha, vem cá, porra Vem cá, porra Vem cá, resenha, cara Resenha Ó, toma aí Tu vai cobrar, não? E aí, pai Toma aí Resenha, resenha Cara, o que eu vi foi mapa Desculpa aí, pai Parece, mas parece civil Parece de barba, ó Pedindo uma pizza de frente ao atendente Essa tem que se repetir Como vocês gostaram da parte 1 Que eu fui pedir uma pizza de frente ao atendente Me pediram muito parte 2 Então tá aí Fiquem com o vídeo É, vende pizza também, é? Vende Pizza de quê? Eu tenho sabor mussarela Deixando R$ 23,00 Tem calabresa R$ 25,00 Altreza Branco É quanto? É quanto a pizza? A mussarela R$ 23,00 Calabresa R$ 25,00 Altreza R$ 26,00 Frango R$ 27,00 E frango R$ 28,00 R$ 28,00 Faz entrega, né? Eu queria uma de frango com bacon Tu bota pra mim de frango com bacon Pronto, não, tá aí Moça, vai demorar pra me atender? Vai demorar pra me atender? Não, tô na fila aqui Vai, vai, atenda aí Só vou pedir o seu ouvido aqui Pois não? Sim, sim Anota o endereço É Anota o endereço aí O endereço Rua Aniópolis Número 17 Tu bota duas dessas Bota uma não Bota duas Tu bota duas Duas Duas, duas É Viu? Duas de frango Alô? Alô? Pode repetir Qual o seu nome, senhor? É, Ronaldo Número pra contato, Ronaldo O tempo de espera é 50 minutos Tá certo Oi? Não, deixa, deixa Esperei tanto que passou a fome Que bom! Tchau! 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 E é isso, espero que tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo Pra fortalecer o canal Não esquece de deixar aqui embaixo sugestões Ideias de pegadinhas pra eu trazer Nos próximos vídeos e sua ideia aparecer aqui no canal Valeu, falou e fui